Música Pra você ligado na Globo, os torcedores já estão animadíssimos, então a gente aproveita enquanto os times vêm pro campo E a bola vai rolar, daqui a pouco o Caio pra contar pra gente a avaliação que ele faz dos dois times Grande jogo de futebol O som do estádio tá bom, as duas torcidas agitadas Ai que bonito Ah, empolgado o torcedor tá, hein Quase tudo pronto pra começar o jogo Vai começar o jogo Teve dificuldade, perdeu a bola Segurou, perdeu a bola Everton Ribeiro Se manda pelo lado direito Pra dentro da área a bola Everton Ribeiro Aí é que é o perigo Pra dentro da área a bola Gabriel E o impedimento foi marcado Tava passando por trás ali da defesa E o juiz marcou a posição irregular Vai fazer o lançamento buscando o campo de ataque Pode até arriscar o chute E se você faz duas linhas de quatro E se você faz duas linhas de quatro, você marca também as laterais E aí fica difícil de entrar realmente Everton Ribeiro A posição é normal, ele bateu pro gol Fica viva a bola O William Arão Viu e abre pra ele Pode até arriscar o chute Bateu pro gol Tentou o chute Colocado pra tirar do goleiro Jogar no ângulo Acabou batendo mal Jogar no ângulo William Arão Arruma, encara a marcação Dá uma gingada Arrascaeta Everton Ribeiro Fabinho Bateu pra frente A bola tá em jogo O árbitro Apita o final do primeiro tempo Zero a zero É impressão minha Começou meio travado o jogo, Casagrande Não, tá travado Tá difícil de algum time Um dos dois times Achar um espaço pra sair no ataque Ali pra criar alguma jogada Tá travado mesmo Os times estão achando dificuldade De achar um espaço Bola em jogo Começam o segundo tempo Foi falta Bruno Pacheco Fabinho Bruno Pacheco Que passe Vai bater ou vai cruzar Olhou pra área Fez o cruzamento Bola perigosa Everton Ribeiro Tenta a jogada Bruno Henrique Fabinho A defesa tira Foi bem de ladrão Ó, já jogou Esticada a bola Pra tentar o contra-ataque Bom o bote O combate Gerson Bateu pra frente A bola tá em jogo Saiu jogando lá Pelo lado direito Vai pro arremesso lateral Rolou pra quem vem de trás Falta dele Vai tomar amarelo Saiu na cobertura Não saiu no tempo certo Foi obrigado a fazer a falta Falta de jogo Não foi a falta Com grande intensidade A câmera lenta Talvez até amplie um pouco A entrada do jogador Mas não achei que foi Pra cartão não Abriu espaço Mandou a pancada Pra fora Futebol na Globo Aqui é emoção Skol Ultra A cerveja oficial Dos atletas Não oficiais Boa bola virada Boa bola virada Tomou a bola lá atrás Bom pra fazer a avaliação Falta dele Limpo Bateu Não pegou em cheio Não pegou em cheio nela Pegou mal na verdade E acabou jogando Pela linha de fundo E nesse momento O árbitro apita Fim de jogo H groom Od Val Impf canal Bedé용 Para fazer a nova brega Jornal 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 Jornal